O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. O cenário que as pesquisas estavam indicando como uma possibilidade se concretizou. Até o último momento, praticamente, ainda tínhamos aquela incógnita sobre quem seria o candidato da direita no segundo turno, já que o Federico Gutiérrez era o líder das pesquisas até uma semana atrás, quando o Hernandes encostou. Modéstia à parte, a gente falou do Rodolfo Hernandes já tem umas duas semanas, umas três semanas, antes dele ser considerado uma surpresa. A gente fez até a brincadeira com ele ser do partido anticorrupção. Ou seja, você presume, então, que tem um partido pró-corrupção. Então, primeiro, vamos passar pelos números, né, meu caro Matias? Tivemos um comparecimento de quase 55% do eleitorado. E que foi relativamente maior do que quatro anos atrás, já que naquela ocasião houve um turnout de 54,22% E agora foram 54,98%. E assim, mas é um número que não parece tão alto, né, mas é, considerando a média colombiana das eleições pós-Guerra Fria, é um número razoavelmente alto para a realidade colombiana. Lembrando que a Colômbia, assim como o Chile, o voto não é obrigatório. O Gustavo Petro, do Pacto Histórico, né, de esquerda, ficou em primeiro, com 40% dos votos, 8 milhões e meio em números absolutos. O Rodolfo Hernandes, né, do partido da Liga Anticorrupção, ficou em segundo, com 28% dos votos, quase 6 milhões de votos. E em terceiro ficou o Federico Gutierrez, do Cremos Colômbia, com 23,9% dos votos, uma diferença de menos de um milhão de votos, entre o Gutierrez e o Hernandes, ambos à direita. O Gutierrez, que era o candidato, digamos assim, oficial da direita, né, com apoio do Ivan Duque, do Libri... É, o candidato do establishment, né, porque ele era apoiado pelos partidos conservador, liberal e também pelo Centro Democrático. Em quarto lugar ficou o Sérgio Farrardo, do Centro Esperanza, ele que tem origem verde, né, do Partido Verde, que inclusive é uma coalizão que inclui alguns movimentos indígenas, com 4% dos votos. Depois, o John Milton Rodrigues, que é do partido mais à direita, dos partidos aqui que ficaram em primeiro, com 1,3% dos votos. E, enfim, outros candidatos, votos brancos e nulos, aí somaram, né, o restante, até chegarmos nos 21.146.287 votos desse primeiro turno. E daí, fazendo o voto regional, né, o Gustavo Petro ganhou em Bogotá, onde ele foi alcalde, e também nas regiões do Pacífico e do Caribe, né, enquanto que o Rodolfo Fernandes ganhou em Sur-Orinóquia, que faz fronteira com a Venezuela, onde ele foi prefeito de Bucaramanga, e também na região central do país, enquanto que o Fico ganhou em Antioquia e no R Cafeteiro, lembrando que ele foi alcalde de Medellín, que é a principal cidade desta região. E aí, a gente daqui a pouco vai, né, vamos discutir, vamos conversar sobre os significados desse primeiro turno e tal, mas aí já antecipando, né, as pesquisas para o segundo turno apontam uma provável vitória do Rodolfo Fernandes, o candidato da direita, até porque se a gente pensar, né, que o segundo e o terceiro colocados, ali na casa, de 28%, 23% dos votos, são de direita, né, e muito provavelmente nós teremos um voto no Hernandes como um voto anti-Gustavo Petro, anti-pacto histórico, anti-esquerda, né, e isso, né, entra numa questão muito importante a gente colocar, que é, assim, aqui no Brasil, né, tem esse termo que hoje ele sai pra qualquer coisa, praticamente, né, que é o termo polarização, né, não, porque a política está muito polarizada, porque aí precisamos da terceira via e etc, etc, Mas, assim, na Colômbia, com esse segundo turno, em que você tem um cara que é claramente de esquerda, ele é a pessoa de esquerda com mais chances de chegar na presidência da Colômbia, que foi parte de um movimento guerrilheiro nos anos 1980, foi preso, e do outro lado você tem um empresário bem-sucedido, um cara que tem uma retórica, inclusive, anti os movimentos guerrilheiros, anti-comunismo, você tem uma parte da sociedade, né, os uribistas, que muitos deles votaram Federico Gutierrez, que tem essa pauta muito forte da anti-esquerda, lá na Colômbia, sim, nós vamos ter essa polarização de o voto ser, repetindo o cenário no Chile, e aí esse... No Chile, no Peru e no Uruguai, né, porque... Sim, Chile, e assim, na minha, aí entra, claro, uma opinião, uma avaliação subjetiva, a gente tá falando, seja do Gustavo Petro, seja do Pedro Castilho, seja do Boric, de três nomes, mais à esquerda, por exemplo, que o Lula, aqui na realidade brasileira, então, assim, aqui no Brasil se fala em polarização, mas nessas eleições, e a Colômbia acaba sendo um caso ainda mais delicado por causa dos 50 anos de conflito, de guerra civil, em que nós temos, sim, duas candidaturas muito bem definidas, uma como de esquerda e outra como de direita. E no caso do Petro, né, já que você citou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um dos principais candidatos para o pleito no Brasil no segundo semestre, o Petro também é a terceira candidatura dele, né, à presidência, e ele, assim como o Lula, foi também suavizando um pouco o discurso, né, para ser mais palatável justamente para as pessoas mais indecisas, né, para as pessoas que geralmente votam em candidatos mais centristas, né, e curioso que esse movimento dele fez com que ele tivesse mais votos no primeiro turno em 2022 do que no segundo turno em 2018. E aí, assim, claro, a gente não está aqui fazendo uma comparação para gerar debate sobre o Brasil, a gente está fazendo uma comparação por propósitos mais didáticos, né, mas, por exemplo, uma outra diferença, você notou uma semelhança, né, que é essa moderação do discurso, mas aí eu vou apontar uma diferença, por exemplo, que nas duas candidaturas na Colômbia, que foram para o segundo turno, nós temos vice-candidatas mulheres, no caso do Gustavo Petro, a gente tem uma vice, uma candidata vice, a Francia Marques, que é uma ativista afro-colombiana, uma ativista de esquerda, né, que... Ligada também aos movimentos ambientais. É bem diferente de você ter o picolé de chuchu como vice, né, embora agora ele seja o camarada Alckmin, né, e tudo mais, ouvindo a internacional, brincadeiras à parte, mas, então, assim, lá vai ser, o segundo turno vai ser muito movimentado por essa ideia da rejeição, rejeição da esquerda votando no Rodolfo Hernandes ou rejeição do uribismo da direita, digamos assim, no voto do Gustavo Petro. Mas, e assim, e ao mesmo tempo, é uma rejeição maior aos partidos tradicionais, né, porque... Também, também, muito bem lembrado. Uma pesquisa do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, a CELAG, apontou que, entre os jovens colombianos, que representam cerca de um terço do eleitorado do país, 53% querem mudança, seja à esquerda ou à direita, né, e os dois candidatos que chegam ao segundo turno representam isso. Inclusive, só para recomendar, né, aproveitando o seu gancho, a Silva Colombo, ela realizou uma entrevista com o ex-presidente colombiano, o Ernesto Samper, foi publicada na Folha de São Paulo, e a chamada da entrevista é justamente isso, o primeiro turno foi histórico ao fundar establishment colombiano. E ela, inclusive, mandou uma mensagem para mim, dizendo que queria ouvir a nossa análise sobre a Colombo, e eu falei para ela, que responsa, né? Então, fica aqui um abraço para a Silvia, que foi a nossa primeira entrevistada na segunda temporada do Repertório. Isso, e a gente não ensaiou nada, viu? Então, fica a sugestão de ler na entrevista. Então, assim, parte dessa rejeição, e as pesquisas segundo turno indicam isso, que o Gustavo Petro talvez já tenha atingido o teto eleitoral dele, digamos assim, porque aí entra aquele dado que a gente comentou no início. Poxa, se só 55% do eleitorado compareceu, então ainda tem uma galera que pode sair, pode votar, ainda tem uma galera que pode ser convencida. Mas, historicamente, as eleições colombianas não têm um comparecimento eleitoral muito maior que isso. Então, não é que você tenha ali uma multidão disposta a ser convencida. Não, você vai ter uma multidão que vai falar, ó, para mim tanto faz, não vou votar em nenhum dos dois, nem nada. Então, essa acaba sendo até uma, entre aspas, uma pegadinha desse comparecimento eleitoral. E uma coisa que contribui também para o Hernandes conseguir crescer mais, e é isso que você falou do establishment eleitoral, do establishment partidário, o Ivan Duque, ele está saindo da presidência com os maiores índices de rejeição, uma baita crise econômica na Colômbia, a gente falou dos protestos aqui, você explicou todo o contexto, pessoas foram mortas, tivemos acusação pela ONU de abusos por policiais na Colômbia, mas o Hernandes, ele não está colado nisso, porque ele é um cara de direita, mas ele não é um cara do Ivan Duque. Ele é um cara que está descolado, assim, então, ele não paga o pato, digamos assim, pelo legado econômico trágico do Ivan Duque. E o próprio Federico Gutiérrez tentou se descolar também da figura do Duque, né? Porque seria uma espécie de âncora, né? E aí, só que aí tem uma coisa interessante que eu queria trazer sobre o Hernandes, meu caro Matias, que é o seguinte, o Hernandes, ok, ele é um empresário, ele é um cara que tem dinheiro, ele é um cara que tem uma retórica anti-comunismo, anti-FARC, ele, inclusive... Anti-Venezuela, né? Que a gente destacou na semana passada. Ele, inclusive, eu estava estudando por grande essa semana, a filha dele chegou a ser sequestrada na década de 1990, agora eu não lembro se pelas FARC ou pela ELN, ele pagou o resgate e tudo mais. Então, assim, o Hernandes, ele tem essa retórica, ele tem esse estilo populista, chamado assim, de, ah, sou o partido anti-corrupção, sou o cara da renovação, de falar diretamente com o público, então ele é o rei do TikTok, mas, ao mesmo tempo, eu fui até colar aqui, a filha dele, ele teve uma filha que foi sequestrada pela ELN e ela provavelmente foi morta em cativeiro, ele perdeu uma filha, tem isso. E se eu não me engano, ele próprio também foi sequestrado. Então, assim, ele tem essa postura, e aí ficam falando, ah, ele é o Trump colombiano, ele é o Bolsonaro colombiano, aí teve aquela frase sobre o Hitler, que depois ele disse que ele quis Albert Einstein, não Adolf Hitler, mas, ao mesmo tempo... Aí é brincadeira, né? É. Mas, ao mesmo tempo, ele já declarou que ele é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, da legalização da maconha, do uso de cannabis, da legislação que autoriza o aborto de gestação em algumas condições, uma renda básica universal. E só me corrigindo, o pai do Rodolfo Fernandes foi sequestrado pelas Farc, mas o resgate foi bem sucedido. Então, assim, ele tem posturas que a gente não associa a nomes como o Bolsonaro, nomes como o Caste do Chile, como a Keiko Fujimori, então, assim, ele pode ter um estilo parecido, mas, pelo menos, em declarações sobre alguns desses temas, entre aspas, de costumes, ele pode ser um cara, então, de direita na economia, mas em temas de costumes, ele já deu declarações muito mais conciliadoras para aprovar a legalização do uso recreativo da maconha, por exemplo, da cannabis. Então, eu achei isso curioso da gente trazer aqui para o programa também, porque, nesse sentido, por exemplo, ah, mas Felipe, ele é um político, ele está falando isso, em campanha eleitoral, ele não necessariamente vai cumprir, perfeito, a gente tem que manter a desconfiança, claro. Agora, Caste ou Bolsonaro, por exemplo, jamais falariam isso mesmo em tom de campanha. Então, eu achei interessante, talvez, de trazer essa faceta do senhor Rodolfo Fernandes, do Partido Anticorrupção. Mas é curioso que ele vai receber muitos votos, né, de conservadores, daí nessa cruzada, né, contra o esquerdismo, né, e daí você vê já, né, principalmente jogadores da seleção colombiana, caso do Guardado e do Ospina, que declararam os seus votos utilizando, né, a narrativa religiosa, né. E aí você trouxe uma coisa que eu acho que tem um outro gancho bom da gente fazer aqui para o nosso ouvinte, que é o Hernandes, ele fez essas declarações, e aí você disse que ele vai receber voto de conservadores, e vai ter uma outra coisa, ele vai ter que vender a alma para conseguir governar. Por quê? Porque os nossos ouvintes talvez se lembrem que em março a gente teve as eleições para o Legislativo colombiano, na qual o Pacto Histórico do Petro conseguiu justamente o seu melhor resultado, o melhor resultado de uma plataforma de esquerda em décadas. Então, o Pacto Histórico vai ter a maior bancada do Senado, a segunda maior bancada da Câmara. Ambas as casas, elas estão fragmentadas, né, você tem vários partidos ali com bancadas razoáveis, só que em março ninguém sabia direito quem era o Hernandes, ele era o tiozinho falando groselha no TikTok. Então, assim, o partido do Hernandes elegeu dois deputados e só, tá, só dois deputados. Então, para conseguir governar, ele vai ter que fazer alguma maneira de coalizão, de aliança com esses partidos tradicionais que ele critica hoje. Então, assim, no Senado, você tem o Pacto Histórico com 16 assentos, o Conservador com 16, o Liberal com 15, o Verde com 14, o Centro Democrático com 14 também, o Centro Democrático, né, que é do Uribe, também conservador. Então, assim, ele vai ter que vender a alma dele para conseguir governar com esses caras. E na Câmara dos Deputados, em que você tem 166 cadeiras, ele tem duas, duas de 166. Então, ele também vai ter que vender a alma na Câmara Baixa. Então, isso é interessante de colocar, que esse discurso, ah, anti-establishment, anti-não-sei-o-quê, anti-partidos tradicionais, beleza, pode ser muito legal, pode ser muito bom no TikTok, pode te convencer, mas, na hora de governar, o cara tem que vender, vai ter que vender a alma para o Centrão. Estou falando do Hernandes, tá, gente? Não estou falando de nenhuma outra pessoa. Um abraço para o nosso ouvinte Ciro Nogueira. Então, ele vai esbarrar nisso, porque é o que você falou, ele pode até ter essas posturas, enfim, tal, mas o eleitorado conservador que vai votar nele para não votar no Petro vai cobrar e no Congresso ele não vai ter apoio praticamente nenhum, assim, digo, da bancada dele, uma bancada que foi eleita via ele ou ligada diretamente a ele, né? Então, isso também é interessante de prestar atenção. Até porque falta capilaridade, né? Porque, assim, você está dizendo, né, que é partido contra a corrupção, mas não é nem organizado como tal, né? É a liga dos governadores contra a corrupção, né? Não chega nem a ter uma estrutura partidária. Pois é. É, né, contra tudo isso que está aí. Mas, uma hora você vai chegar lá e aí você vai ter que governar com tudo isso que está aí. E que a gente falou também, e que a gente também citou recentemente, de que ele próprio se afastou da alcaldia de Bucaramanga por conta de denúncias de corrupção. É um absurdo. Os caras anticorrupção são sempre anticorrupção. É. Mas, enfim, então acho que a gente conseguiu cobrir de forma aqui legal, interessante, as eleições na nossa vizinha Colômbia e que certamente vão fazer parte aqui do discurso eleitoral aqui no Brasil, né? Então vai falar, ó, então aquelas fake news ali, por exemplo, a gente comentou na época das eleições do Chile, né, que vários veículos de imprensa, vários jornalistões aí, né, aqui no Brasil comentaram a constituinte do Chile vai acabar com as forças armadas chilenas. A gente pegou aqui e explicou que era mentira, né, não é fake news, gente, é mentira, é lorota, é bullshit, tá? E certamente vai chegar na época da campanha e vai ter corrente de zap zap falando, ah, precisamos derrotar os comunistas que nem na Colômbia, porque os comunistas estão governando o Chile e o Chile está sendo destruído pelo comunismo abortista, satanista, chinês, qualquer coisa desse tipo. Então, certamente teremos essas correntes de zap zap por aí. Bem, indo agora para o Peru, o Congresso rejeitou a interpelação contra o primeiro-ministro Aníbal Torres. Pois é, lembrando que o primeiro-ministro, no caso aqui, é o chefe de gabinete. Isso. A moção teve 46 votos contra, 20 a favor e 38 abstenções, e aí ele teria que responder por medidas contra a Covid, medidas recentes. Então, assim, a boa notícia para o Pedro Castilho é que foi que ele conseguiu uma vitória aí no Congresso. Acho que até parte dos congressistas já estão ficando de saco cheio de toda hora ter que inventar uma interpelação, de toda hora ter que fazer alguma coisa contra o Ministério como parte do processo de oposição ao Pedro Castilho. Bem, e falando na oposição, o Kenji Fujimori, irmão da candidata derrotada Akeiko Fujimori e filho do Alberto, voltou aos tribunais nessa semana, na última quarta-feira, dia 1º de julho, já que a sala penal especial da Corte Suprema reiniciou as audiências presenciais em relação ao caso de que ele e outros acusados estão respondendo pelo delito de coerção e tráfico de influência do Peru. E aí a gente vai passar uma notícia da Bolívia, porque você, eu já falei, você quer devolver o mar para a Bolívia, então você fica pondo notícia da Bolívia aqui no bloco no giro de Pacífico. Desculpa, ah não, tem a ver com a Austrália e tal. Tem a ver, pois é, porque existe um projeto da diretoria geral da folha de coca e industrialização de enviar 100 quilos da planta orgânica para a Austrália com o objetivo de industrialização para fins anestésicos. E segundo o diretor-geral Dario Manrink, essa, serão dois envios, parte dela vindo da região de Iungas e a outra do trópico de Cochabamba. E esse trabalho tem coordenação também com a chancelaria e o Ministério de Desenvolvimento Rural. E aí nós vamos para a Austrália, com agora concretização, sacramentação da vitória do Partido Trabalhista nas eleições do último dia 21 de maio. A contagem ainda não acabou. Eu não sei que, eu acho que são os cangurus que estão contando, então eles têm que ensinar o canguru a fazer conta primeiro, eu não sei. Mas o fato é, agora está concretizado que o Partido Trabalhista terá maioria na Câmara dos Representantes, na Câmara Baixa da Austrália. O Partido Trabalhista do Antônio Albanese ficou com 77 assentos, conseguindo nove a mais do que tinha e dos 151 assentos, então a maioria representa 76. Então ficou com um além da maioria. A coalizão conservadora entre o Partido Liberal e o Nacional perdeu 19 assentos e o Partido Verde ganhou 3. Isso, para a gente entender esse número, tem acho que duas coisas interessantes a gente citar. Primeiro, é a eleição em que tivemos mais deputados eleitos fora dos dois grandes blocos partidários. Então você tem o trabalhista, tem a coalizão conservadora e aí nós teremos 16 parlamentares que são ou independentes ou verdes ou de partidos menores. Esse é o maior resultado desse tipo na história australiana. E segundo, é muito curioso notar que a coalizão conservadora ficou com cinco milhões de votos, enquanto os trabalhistas ficaram com quatro milhões e meio. O que explica, então, a vitória trabalhista? Primeiro, no segundo voto, porque na Austrália você tem dois votos, você vota no cara do seu distrito que você quer que ganhe, na pessoa do seu distrito que você quer que ganhe, e você vota no seu partido favorito. Os trabalhistas ganharam no segundo voto partidário. E segundo, o voto trabalhista foi mais concentrado. Então, os trabalhistas conseguiram vencer em mais distritos. O outro lado disso é que, embora os trabalhistas tenham vencido na Câmara Baixa, na Câmara Alta, no Senado, os trabalhistas continuaram iguais. Vão continuar com uma bancada de 26 assentos dos 76. Os conservadores perderam três assentos, mas continua a maior bancada, com 31. E os três que os conservadores perderam foram parar na mão de quem? Dos verdes, que ganharam três para ficar agora com uma bancada de 12. no Senado. Então, está sacramentado o Partido Trabalhista com maioria na Austrália. No último dia 1º de junho, também foi anunciado o restante do gabinete, porque a gente explicou o programa passado. O que aconteceu? Scott Morrison, ele concedeu logo a derrota para permitir que o António Albanese e o núcleo duro ali do seu gabinete já fossem empossados a tempo do Albanese comparecer na conferência do Quad, lá no Japão, em Tóquio, antes do término da contagem. Aí, quando terminou a contagem, sacramentou que ia ter maioria na Câmara, aí foi anunciado o restante do gabinete no último dia 1º de junho. Então, os partidos trabalhistas vão ter a sua primeira maioria desde 2007. Fazia nove anos de governos conservadores e desde 2007 que os trabalhistas não tinham maioria. a derrota eleitoral causou mudanças nas lideranças dos dois partidos principais da coalizão conservadora. Então, agora, o David Littleproud foi eleito o novo líder do Partido Nacional. Então, ele é o Davi Pequeno Orgulhoso, o Orgulho Pequeno, e o Peter Dutton foi eleito o líder do Partido Liberal. Então, esses são os resultados principais eleitorais da Austrália. Agora, a gente vai falar das questões entre as potências da Oceania, mas antes a gente quer registrar aqui uma coisa para os nossos ouvintes de biologia, de botânica, o pessoal que se interessa. Já que os cientistas determinaram que um grande gramado no oceano da Austrália, em inglês está Sea Grass, ou seja, grama do mar, como se fosse um gramado mesmo, do tamanho três vezes da ilha de Manhattan, com 200 quilômetros quadrados, é um único ser vivo, é uma única planta. Então, é a maior planta do mundo. Não é o maior ser vivo do mundo, o maior ser vivo, o maior ser do mundo, é uma floresta lá nos Estados Unidos que é um fungo gigante, é um único fungo. Acho que é no Oregon, né? É, eu não sei, eu não lembro direito, eu vi isso há muito tempo atrás. E aí entra aquela discussão se fungo é ou não, ser vivo, né? O que é o fungo? Enfim, e assim, se a gente fosse bom de biologia, a gente não estava fazendo esse programa. Então, mas fica o registro de curiosidade, né? Então, se você estiver pensando em como puxar assunto, né? Com o arroba ou a arroba, você manda, oi, você sabia que descobriram a maior planta do mundo na Austrália? Então, pronto, você já quebra o gelo, tal, uma ótima dica. Agora vamos falar da disputa entre as potências. Por quê? Porque aqui no nosso programa a gente é tarado e a gente já falou várias vezes sobre as questões ligadas à Oceania. Para os nós ouvintes mais novos, a gente faz isso só de brincadeira, a gente faz isso para o programa ficar longe, não só isso, mas a Oceania, ela tem conquistado e ela vai conquistar uma importância econômica ainda maior. Por quê? Primeiro, estamos falando talvez dos últimos territórios pouco explorados economicamente no mundo, onde você ainda tem prospectos de reservas minerais intactas. Segundo, essas ilhas elas parecem pequenas do ponto de vista do solo, mas se a gente juntar com as zonas econômicas exclusivas, viram territórios enormes. Então a gente já falou aqui que, por exemplo, que a Micronésia a Federação dos Estados da Micronésia, se a gente juntar se a gente somar toda a zona econômica exclusiva dela, vira um território maior que a Argentina. E aí é um território então onde você tem, óbvio, a principal atividade acaba sendo a pesca, mas progressivamente nós vamos ter a exploração mineral no leito dos mares. Exploração mineral submarina. Então, é por isso que nos últimos anos, nos últimos 15 anos, a gente tem visto uma progressiva corrida por influência nessas regiões, que a gente menciona bastante aqui. Não é apenas zoeira nossa, não é brincadeira, tem questões geopolíticas, questões econômicas muito envolvidas. Aí nós temos as questões ambientais e climáticas, com a subida do nível dos mares, esses países que estão desaparecendo, isso leva a questões migratórias, né? Então você vai ter muitas pessoas desses países migrando para Austrália, para Nova Zelândia, a gente falou, por exemplo, recentemente, que Tuvalu e Kiribati propuseram que, mesmo que esses países desapareçam debaixo d'água, que essas zonas econômicas exclusivas continuem ligadas a essas populações, né? Ou seja, você ainda vai ter recursos naturais a serem explorados por essas populações, mesmo que elas tenham sido obrigadas a migrarem pelas mudanças climáticas causadas pelo homem, pela subida dos mares. Então, são vários tópicos interessantíssimos, contemporâneos, ligados a esse processo de busca por influência na oceania. E nessa semana, nós tivemos algumas notícias em relação a esse embate entre as potências, que aí nós temos China de um lado, Estados Unidos do outro, e Austrália e Nova Zelândia, tanto como aliados dos Estados Unidos, mas também com agendas próprias. Isso é importante colocar. E a Austrália, nas últimas décadas, foi o principal parceiro, uma parceria completamente assimétrica, claro, mas foi o principal parceiro desses países insulares, fornecendo equipamento militar, fornecendo investimentos e tudo mais, e sem enfrentar muita concorrência. Agora ela está enfrentando concorrência especialmente da China. E, por sua vez, a concorrência da China fez os Estados Unidos acender seu alerta também. Então, o grande exemplo disso que a gente viu nos últimos programas foi das Ilhas Salomão. O governo dos Estados Unidos fechou a sua embaixada nas Ilhas Salomão em 93, por questão de custos, acumulou com a embaixada em Fiji e falou, embaixada nas Ilhas Salomão, a gente fecha, acumula com Fiji, dane-se. Nos últimos anos, entretanto, as Ilhas Salomão se aproximam muito com a China, então, em 2019, as Ilhas Salomão, que reconheciam Taiwan como legítima China, trocou o reconhecimento para a China continental, aí, em 2020, durante a pandemia, alguns dos nossos ouvintes, talvez se lembrem, teve um governador nas Ilhas Salomão, o Derek Suidani, que falou que não ia reconhecer a troca, que não ia aceitar a ajuda chinesa no combate à pandemia, que ele ia aceitar a assistência taiwanesa. Inclusive, Filipe, atualmente, na região, somente quatro nações insulares reconhecem Taiwan como a China legítima, que é Ilhas Marshall, Nauru, Palau e Tuvalu. E que é um número que caiu muito nos últimos dez anos, porque vários desses países reconheciam Taiwan. Aí, em abril, tivemos aquele acordo de segurança entre Ilhas Salomão e China, que gerou alarme na Austrália, nos Estados Unidos, com a possibilidade de uma instalação de uma base naval militar chinesa ali. E aí, a gente até falou da Batalha de Guadalcanal, você lembrou que era o seu mapa favorito em Battlefield 42. A ilha de Guadalcanal que faz parte das Ilhas Salomão. Então, e aí, em fevereiro de 2022, os Estados Unidos decidiu reabrir a sua embaixada nas Ilhas Salomão, mas agora já é tarde demais. Então, são países que não estavam acostumados com a concorrência por influência nessa região e agora estão tendo que enfrentar essa concorrência chinesa. Feito todo esse preâmbulo, toda essa contextualização, especialmente para o nosso ouvinte mais recente, o que acontece? com o novo governo, a primeira viagem da Penny Wong, a nova ministra de Relações Exteriores da Austrália, vai ser para Samoa e Tonga. E ela vai fazer essa visita apenas dias depois de um tour pela região que o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, está fazendo. Ele passou pelas Ilhas Salomão, depois Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu. Agora ele está em Papua Nova Guiné e depois vai para o Timor Leste. O Timor Leste, que recentemente passou por diversos episódios de extensão com a Austrália por conta da zona econômica exclusiva, que potencialmente tem petróleo e gás natural. E tem um detalhe curioso, a visita do Wang Yi à Papua Nova Guiné ocorre apenas uma semana antes das eleições gerais papoásias. Claro, a gente não vai falar aqui como se a gente manje de política papoásia, mas a oposição do país está falando que, olha, o atual governo não pode assinar nenhum acordo com a China antes das eleições, tem que esperar as eleições. Por quê? Porque o Wang Yi está fazendo essa turnê para promover aquela iniciativa chinesa de visão de desenvolvimento mútuo China-Pacífico insular, que seria um grande acordo comercial de investimentos e de segurança entre a China e os países insulares. Por sua vez, como os Estados Unidos estão rebatendo? Os Estados Unidos anunciou, no mês passado, o quadro para a cooperação econômica indo-pacífico, que é uma espécie de paralelo à parceria trans-pacífico, que o Trump saiu no primeiro dia de governo em 2017, a gente falou bastante disso na época, que envolve Estados Unidos, Austrália, Índia, Indonésia, e aí já está oferecendo para os países insulares, como o Fiji, fazerem parte da cooperação econômica indo-pacífico. Então, agora você tem China e Estados Unidos, cada um querendo formar um bloco envolvendo as nações insulares e convidando, tentando seduzir esses países insulares a fazerem parte dos seus blocos, dos seus respectivos blocos. Então, Wang Yi foi até Samoa, Samoa, via a primeira ministra, a Fiammi Nomi Mataafa, assinou um acordo bilateral com a China, embora tenha dito que um acordo multilateral ainda não está nos planos, mas já assinou um acordo bilateral com a China, entre Samoa e a China para a cooperação econômica. Então, essa semana vai ser, está sendo e será bastante movimentada nesse sentido, com esse tour do Wang Yi e agora a nova ministra de Relações Exteriores da Austrália tentando fazer um tour para contrabalancear essa influência. Junto com as questões insulares, meu caro Matias, só citar aqui três notícias também do Pacífico, a primeira delas foi que a iniciativa Quad anunciou um projeto para vigilância marítima por todo o Indo-Pacífico, que vai se chamar Indo-Pacífico Partnership for Maritime Domain Awareness, ou seja, vigilância dos domínios marítimos, para combater pesca ilegal. Na prática, isso é para vigiar as frotas pesqueiras chinesas que países como Filipinas, Indonésia e Vietnã acusam de violar as suas águas. A outra notícia, do último dia 31, foi que a China admitiu que realizou aquela grande incursão aérea contra o espaço aéreo taiwanês como um alerta para o conluio entre Washington e Taipé. E, finalmente, ontem, dia 2 de junho, o Canadá afirmou que aviões chineses tiveram conduta pouco profissional ao se aproximarem demais de aviões canadenses que estavam monitorando a posição de sanções contra a Coreia do Norte. Então, basicamente, o Canadá falou que a gente estava lá com o avião monitorando, vigiando, espionando, e os aviões chineses chegaram e deram chega para lá, se aproximaram muito, uma postura pouco profissional. aí a gente sai do Pacífico, vamos começar aqui, continuar o nosso giro, vamos para a China. Por quê? Porque tivemos a conclusão da viagem da Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os direitos humanos, pela região de Xinjiang, pela questão Uigur. E o que acontece? O Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que a visita da Bachelet, ela foi manipulada e restrita pelas autoridades chinesas, que não deram a ela total liberdade e que fizeram apenas apresentações de relações públicas para ela. A Bachelet, por sua vez, viu o comunicado do seu escritório, disse que solicitou as autoridades chinesas para evitarem medidas discriminatórias arbitrárias contra os Uigures, disse que ela foi bem recebida pelas autoridades chinesas, que ela levantou questões e preocupações, porém, que ela não tinha poderes investigativos, então, ela não poderia passar, não passar por cima, mas ela precisava entender o comportamento das autoridades chinesas, ou seja, em bom português, ela falou, olha, a China realmente não deixou que a nossa missão pudesse investigar amplamente, pudesse olhar onde quisesse, pudesse entrar onde quisesse, sem notificação, mas isso ocorre porque a missão não tinha poderes investigativos, era uma visita, então, no fim das contas, o que nós temos, nós temos uma grande e deliciosa pizza, não sei qual é o sabor de pizza mais popular na China, então, nós temos uma deliciosa pizza. Também em relação à China, temos o fim do lockdown em Xangai, depois de duas semanas, e aí eu vou aproveitar aqui e comentar, finalmente a gente pode falar publicamente de que o Átila, ele estava ausente do nosso programa, tanto pelas questões da licença paternidade, quanto pelo novo projeto dele, o programa que ele vai ter na TV Cultura, que vai se chamar Hiperconectado, e então, ele está trabalhando com isso, está com bastante coisa para fazer e tudo mais, e isso também tem impedido ele de ter as suas participações aqui no programa. Ô Felipe, se quem trabalha na Globo é global, quem trabalha na cultura é cultural? É anchietal. Então, a gente manda aqui um beijão para o Átila, para a família do Átila, um parabéns, e a gente já sabia disso tudo, a gente só não podia falar, tá gente? Então assim, bom português é isso. É o novo Bikman. Quem sabe, é por aí mesmo. Então, isso explica, então assim, vários dos temas que a gente falou, a gente tem que esperar o Átila, a gente tem que esperar o Átila, a gente tem que esperar o Átila, para a gente comentar, vamos ver quando poderá ser isso, mas ele está com a agenda complicada, mas agora a gente já pode falar publicamente todos os motivos. Não que o motivo anterior fosse uma mentira, tem a questão da paternidade, de estar com o bebê em casa e tudo mais, mas também tem essa questão da cultura. Da China, meu caro Matias, vamos passar rapidamente pela Península Coreana com duas notícias, uma ao norte, já que na última reunião do Conselho de Segurança da ONU, enquanto a gente gravava o programa anterior, China e Rússia vetaram a proposta de novas sanções contra a Coreia do Norte pelos recentes lançamentos de mísseis balísticos. E na Coreia do Sul, nós tivemos as eleições regionais, que a gente chegou a comentar, a coalizão do Partido Popular, a coalizão do Partido Conservador, do atual presidente, foi a grande vencedora das eleições em números de prefeituras, em números de governadores e tudo mais, destacando, venceram também as eleições para Seul, com o Ose-Hong, ele será aí o novo prefeito de Seul, ele que na verdade já ocupava o cargo interinamente. E no Japão, olha só que coincidência, meu caro Matias, muitos ouvintes comentaram isso. No programa passado, a gente comentou do massacre de Lod, cometido pelo Exército Vermelho japonês em Israel. E aí, essa semana, tivemos a libertação da Fusako Shigenobu, de 76 anos de idade, que era uma integrante, ela foi uma das fundadoras do Exército Vermelho japonês, e ela estava cumprindo 20 anos de prisão depois de ter sido presa em 2000, depois de passarem 30 anos conseguindo fugir das autoridades. Ela que foi condenada pelo seu papel a um ataque à embaixada francesa em Haia em 1974. Então, muitos ouvintes nossos comentaram essa coincidência. Do Japão, nós vamos para o Canadá com três notícias. A primeira delas é que na província de Colúmbia Britânica, nós teremos um projeto piloto que vai descriminalizar opioides e cocaína, com limites para consumo individual. Esse programa piloto vai ter duração inicial de três anos. Eu acho importante a gente contextualizar, isso, porque infelizmente muita gente só lê a manchete, compartilha por causa da manchete e muitas manchetes estavam assim, Canadá vai descriminalizar cocaína, o Canadá vai descriminalizar drogas pesadas. Então, não. Primeiro, não é o país inteiro, é Colúmbia Britânica. Segundo... Que é na costa do Pacífico, onde fica Vancouver. Isso, onde fica Vancouver. Segundo, vai ser um projeto piloto com duração de três anos para avaliarem as consequências disso. Isso porque não só no Canadá, mas na América do Norte como um todo, está tendo uma pandemia de opioides. E terceiro, não vai ser assim, ah, não, então eu vou poder entrar com 10 quilos de cocaína no Canadá. Não. Tem limites para as quantidades que a pessoa pode ter, caso ela seja detida com, vão tratar de maneira clínica. A principal diferença é que, e também essa outra coisa importante de contextualizar, não é que a pessoa vai poder ficar usando drogas no meio da rua, ah, não, ela vai usar drogas na frente das escolas, ela vai fazer as crianças usarem as drogas. Não. Se a pessoa for detida com drogas, a diferença é que, dependendo da quantidade e dependendo de quantas vezes, né, da frequência disso, a pessoa será tratada, tá, ela não será encarcerada. Essa é a diferença, tá, essa é a principal diferença, tá, que vai ser agora. Então, não é que vai ser uma liberalização no sentido que usam, né, de libertinagem, digamos assim. É uma despenalização, na verdade. É, e a pessoa vai ser encaminhada para tratamento. É, deixa de ser um caso de polícia e vira um caso de saúde pública. Isso, né, elas vão continuar, as substâncias, elas não vão ser, não vão ser legalizadas, elas não vão ser vendidas, como você tem lá, as lojas de cannabis. Então, agora você vai ter uma loja de opiáceos. Não, tá, é, e novamente, quando botarem isso lá na corrente do zap zap, né, Canadá libera cocaína nas escolas de crianças, é mentira, tá, é simples. A pessoa vai poder ter uma dose para uso pessoal, caso ela seja detida e seja um comportamento repetido, ela vai ser encaminhada para tratamento. é isso, tá. Outra notícia em relação ao Canadá é que o Justin Trudeau enviou ao parlamento uma proposta para congelar a posse de armas de fogo no país. O que que isso significa? A proibição de importação de armas por pessoas, pessoas físicas, e a venda de vários modelos de armamentos para pessoas físicas, incluindo aí alguns tipos de brinquedos, tá, munição vai poder continuar sendo vendida, as pessoas que têm armas não terão que devolver as suas armas, não terão suas armas confiscadas, nem nada, é um congelamento mas elas serão incentivadas no caso de rifles, por exemplo. Ah, tá, isso eu não vi, armas curtas vão poder continuar. Armas de assalto também, mas vai ter uma campanha justamente para as pessoas se desfazerem desses utensílios. E isso é interessante da gente contextualizar também, porque quando a gente fala do lobby da indústria das armas nos Estados Unidos, é importante lembrar que os Estados Unidos não é apenas um grande consumidor, mas também é um grande exportador de armamento. E muito do armamento produzido nos Estados Unidos vai parar no Canadá ou no México. Então, quando o Dias Cintrudeau fala em congelamento de armas, isso também afeta o debate sobre armas nos Estados Unidos por razões econômicas. E assim, os estadunidenses são muito autocentrados, né, e acham que isso também é por conta, né, dos últimos acontecimentos no país, mas a gente repercutiu aqui também o caso que houve na província de Ontário, né, ali na região de Toronto, no qual um atirador estava rondando escolas da região. E falando em Ontário, a gente chega na terceira notícia canadense, já que tivemos eleições regionais essa semana. Um abraço para os nossos queridos amigos do Canadá agora e também para o nosso ouvinte que nos enviou a notícia assim que ela aconteceu, nos enviou ali praticamente como um break news, o João, que é também conhecido como Jotão, e quem respondeu também para ele foi a Ana Clara Tupinambá, que acredito que também seja nosso ouvinte, então um abraço para os dois, mas em Ontário o conservador Doug Ford não apenas foi reeleito, mas deu uma lavada, ganhou 16 assentos a mais, então agora os conservadores vão ter 83 dos 124 assentos em Ontário e o comparecimento eleitoral foi de apenas 43,5%, 13% a menos do que na última eleição. Interessante que o Partido Novo Democrático, que é o Partido Social Democrata mais à esquerda do Canadá, assim, dos principais partidos, que ficou em segundo, não foi o Partido Liberal do Jason Trudeau que ficou em terceiro e os verdes em quarto com uma cadeirinha só para os verdes. Aí vamos para os Estados Unidos com mais o que, meu caro Matias? Mais episódios de violência com armas, né? Então, primeiro, no dia 2 de junho quatro pessoas ficaram mortas num hospital em Tulsa, Oklahoma e, além das quatro vítimas, o atacante, o criminoso ou terrorista também morreu. E no mesmo período, né? Que isso ocorreu na última quarta-feira à tarde, tivemos também um ataque numa unidade do Walmart na cidade de Pitson Township, na Pensilvânia, e numa escola em Los Angeles, na região do Valley Glen. Nos dois casos, tivemos apenas uma vítima com ferimentos leves. Mas mostra aí, né? Como essa questão, né? de ataques com armas de fogo em locais públicos está perdendo o controle nas últimas semanas. Aí, no dia 2, tivemos também um ataque em Iowa, que deixou pelo menos duas mulheres mortas em uma igreja em Ames, Iowa, e o atacante cometeu suicídio depois, e também em um funeral em Wisconsin, um velório em Wisconsin, que deixou pelo menos cinco pessoas feridas, que eram parentes do homem que estava sendo sepultado. E quando eu falei criminoso barra terrorista, porque vai depender do tipo de acusação criminal que a pessoa vai enfrentar, o Peyton Grandon, daquele ataque no supermercado em Buffalo, que mirou especialmente em pessoas de uma comunidade afro-americana, ele será indiciado por terrorismo doméstico motivado por ódio racial. Ele foi descrito como um supremacista branco e ele vai ser, então, indiciado como terrorista. Então, no caso dele, já não precisa mais chamar de criminoso, pode chamar de acusado de terrorismo mesmo. E junto com tudo isso, com todos esses episódios, o Joe Biden fez, inclusive, um pronunciamento televisionado na Casa Branca, na quinta-feira, dia 2, ontem. E esteve em Uvalde também, no último final de semana. E afirmou que iria solicitar ao Congresso um esforço bipartidário para proibir armas de assalto e maiores checagens de antecedentes para aquisição de armamentos, os background checks, também aumentar a idade para compra de armamentos e disse que, pelo amor de Deus, quanta matança nós estamos dispostos a aceitar. Olha, Joe Biden, a história recente do seu país mostra que, talvez, algumas, pensando aí nos cifrões da indústria armamentista dos Estados Unidos. É, e também, nesse final de semana, tivemos o encontro anual da National Life Association, e aqui, só fazendo uma errata, no programa passado, a gente falou que o governador do Texas, o Greg Abbott, estava confirmado, mas ele, justamente, acabou declinando da presença dele, mas lá estavam o senador pelo estado do Texas, Ted Cruz, e o ex-presidente Donald Trump, e houve também bastante protesto na entrada do evento, justamente com familiares e pessoas próximas às vítimas em Uvalde. Aí a gente cruza a fronteira ao sul para o México com duas notícias. A primeira delas é que a Agência Reguladora de Energia Mexicana vai, multou a companhia espanhola Iberdrola em 9 bilhões de pesos, o que dá cerca de 467 milhões de dólares, por vender energia a companhias intermediárias de maneira irregular, de acordo com justamente a Agência Reguladora Mexicana. E a outra notícia é que o governo mexicano vai proibir a venda de vapers e de cigarros eletrônicos, isso foi anunciado na terça-feira, dia 31, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, e vai proibir a comercialização e a circulação dos dispositivos eletrônicos para fumar, dizendo que eles são prejudiciais à saúde e eles não são uma alternativa ao cigarro. a boa e velha piadinha do fumar pendrive. Do México, vamos para El Salvador, onde a Anistia Internacional acusou o atual governo do Naim Bukele de estar cometendo violações de direitos humanos em massa depois de ter prendido 36.277 pessoas em apenas dois meses, dizendo que hoje 2% da população adulta salvadorenha está encarcerada. A gente está falando de muita gente num período muito pouco de tempo e a gente já explicou esse contexto, que o Naim Bukele utilizou lá a declaração de emergência da violência de gangues para suspender uma série de direitos civis e então prender toda e qualquer pessoa suspeita de qualquer envolvimento com as gangues salvadorenhas. E finalmente, na Costa Rica, mais uma onda de ciberataques colocou agora o sistema hospitalar do país em risco, já que os hackers estão pedindo 15 milhões de dólares como resgate. Lembrando que a Costa Rica está passando por uma série de ciberataques desde o dia 8 de maio, muitos deles pedindo resgate em dinheiro, não necessariamente por ativismo político ou por outras entidades estatais, mas criminosos mesmo.